Pelo amor de Deus, mãe, faça comigo não. Tá louco? Deixa eu ficar em casa mais uns dias, por favor. Você tá dois meses de férias e tá achando pouco? E sem reclamar. Oxe, falei nada? Acho bom mesmo. Poder estudar? Que que cê disse? Nada não. Vai, fala. Eu falei que não gosto de estudar. Olha só, cê nunca mais repete isso, tá me ouvindo? Hum. Quer ter o mesmo futuro que seu pai? É carnaval? Carnaval já acabou, seu pêbado. E é? Não. Então cala a boca. E aí, gente? Como é que foi as férias? Ah, não. Eu não gosto de férias. Cadê vocês? Estou na sala, ué. Separaram a gente. Sério? Eu tô na 201. E eu na 202. Olha quem tá aí. Gente, pra quem não sabe, aquele ali é o João Pedro. Foi aluno meu ano passado. Um gatinho. Gostou tanto de mim que repetiu de ano, né, João Pedro? Conta pra eles. É. Bom, chega de conversa e bora começar a aula. Alguém me tira daqui. Alguém me tira daqui.